Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, mulher? Maravilhosa! Que bom que você tá aqui, mulher. Obrigada pelo sim, né? De vir pra live e contar toda a sua experiência. Como é que tá o coração? Tá assim, ó, tô tremendo aqui. Fica à vontade, fica em casa, meu amor. Se apresente, fala de onde você é, sua profissão e como é que foi esse resgate inteiro. Foi o 9 ou o 8 que você fez, Adriana? O 8, foi o 8. O 8, maravilha! Já tem um pouquinho de tempo aí. Conta tudo pra gente, não esconda nada. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de vir aqui contar, né, um pouquinho dessa história, como que foi pra mim, né, pra chegar até o resgate. Foi, assim, fantástico toda essa trajetória, né? E agradecer a vocês também que estão aqui, né, assistindo, vamos, né? Bom, eu sou a Adriana, né? Sou de São Paulo e eu, como profissão, sou analista de sistemas. Uau! E aí tem uma outra profissão acontecendo aí no meio desse processo, que é as terapias. Por conta disso, assim, vou contar um pouquinho da história. O que aconteceu pra eu chegar no resgate, as terapias também fazem parte. Quando eu tinha, assim, muito problema, o meu tema, né, é como eu sou parecida com a minha mãe e eu amo isso, né? É verdade, eu adorei esse tema, gente. Porque a maioria chega assim, nossa, eu sou parecida com a minha mãe, isso é horrível, né? E a Adriana Faria chegou falando assim, eu sou parecida com a minha mãe e eu amo isso. Já era assim antes, meu amor? Não, não, eu detestava isso. Como todo mundo, né, não gosta um pouco, né, de ter coisas parecidas com a mãe, né? Mas aí eu percebi que, assim, tinha alguma coisa super errada na minha vida e eu não sabia o que que era, né? Eu tinha muito problema em relacionamento. E aí depois eu fui perceber que é por conta da dinâmica familiar, né? E o que acontece? Pra eu resolver esses problemas de relacionamentos que eu tinha, né? E era relacionamento com tudo e com todos, né? Eu nem gostava de interagir muito com pessoas. Não. Era bem fechada, assim. E aí, como eu sou de leão, com ascendente e escorpião, a pessoa é profunda, né? Profunda! E quer reconhecimento, né? Quer criar, quer expandir, quer comunicar de alguma forma, né? Exatamente. Isso. E aí, pra qualquer coisa que eu ia fazer, eu tinha que ir profundamente no assunto. Então, me falaram que era bom fazer uma constelação familiar pra eu resolver esses problemas que eu tinha, né? Fazer a terapia. Aí, o que que eu fiz? Eu entrei no curso de constelação familiar porque eu falei assim, cara, se eu fizer 10 sessões desse negócio, eu já pago o curso. Então, eu vou fazer. Foi dessa forma, caí nas terapias. Foi procurando me tratar, eu caí nas terapias. E aí, eu me formei em consteladora familiar. Só que, né? Do time! Exatamente, sou a consteladora familiar. Mas não é tudo, né? Que nem no resgate fala também. Constelação não é tudo. A gente precisa sentir, vivenciar, né? E o resgate, ele fez tudo, assim. Ele abrangeu toda a... Toda essa história, assim. E quando eu, no começo do ano, eu ficava em São Paulo, né? E meus pais moram em outra cidade, numa cidade de Praiana, que se chama Peruíbe. E aconteceu a pandemia e eu larguei em São Paulo, né? Porque eu pagava aluguel. Larguei em São Paulo e vim pra Peruíbe. E descobri minha mãe de novo, assim. E comecei a odiar vários pontos dela, né? Aham. Não à toa, apareceu o resgate, né? Você, linda, maravilhosa, sempre falando das coisas da mãe. E eu acho que eu já comecei... Por isso que é muito importante essa semana, né? A semana que elas participam de introdução do resgate. Essa semana, eu já comecei o meu tratamento. E foi muito especial, assim. Várias fichas foram caindo enquanto eu assistia os seus vídeos. Depois, quando eu entrei no resgate, assim. Que na primeira semana você já passa aquele filme. E eu assisti o mesmo. Terei horrores, né? O filme de abertura ou o filme do primeiro encontro ao vivo? Eu acho que é... Do encontro ao vivo? Eu acho que é do primeiro encontro que você passa. Isso. Como lição de casa. Aham. De abertura. Maravilhoso. Quem quer saber, tem que entrar no resgate. São muitos filmes. Exatamente. E daí, eu assisti esse filme e estava lá chorando horrores. Estou assistindo esse filme. Minha mãe entra no quarto. E aí, ela começa a falar de tudo que eu magoei ela. Desde o início da minha vida, eu acho, né? E nisso, quando ela começou a falar. Foi muito bonito, assim, pra mim. Porque eu tive entendimento. De que a minha mãe sou eu. As mágoas dela eram as mesmas mágoas que eu tinha. Porque naqueles mesmos pontos, eu me sentia magoada com coisas que ela tinha feito comigo. E aí, sabe? Ficou aquele negócio. Era assim. Esqueiro. Então, quando eu me relacionava com ela, eu estava olhando para minhas dores. E quando ela se relacionava comigo, ela estava olhando para as dores dela. E isso foi assim. Pra mim, foi fantástico. Porque caiu várias fichas naquele mesmo dia. E muitas coisas, assim, a mãe da gente, tipo, pra minha mãe, ela não mudou. Ela continua sendo a mesma mãe. Mas pra mim, internamente, ela mudou muito, assim. Eu passei a ver passarinhos verdes quando saía do quarto, sabe? E aí, foi andando o resgate, andando o resgate. E aí, teve uma dinâmica que você fez, que era sobre, pra eu colocar no papel as coisas que eu odiava na minha mãe. Essa foi fantástica. Porque depois, eu vi que era ela. Uau! Essa eu adoro também. Depois, eu vi o quanto que a minha mãe faz coisas fantásticas, sabe? Eu comecei a olhar pra minha mãe com outros olhos. Que o quanto que ela gosta da natureza, sabe? E aí, fui, fui, fui. Eu sei que, assim, ó. O resgate aconteceu pra mim fantástico. Eu descobri grupos que eu conseguia participar, me socializar. Eu consegui fazer os atendimentos de constelação familiar, porque eu tinha medo até então. Eu sempre achava que eu não tava pronto, que eu precisava de algum outro curso. Me fez em vários cursos. Em algum desses cursos, eu não tinha nem concluído. Então, depois disso, eu comecei a ter uma força interior e eu tô pronta, né? E esses grupos de mulheres que eu fui ensinando também, foi fantástico pra mim, porque me empoderou, né? E eu comecei a fazer os atendimentos de constelação familiar e entendi que eu tô pronta, sim. Que a gente tá pronta. E depois desses atendimentos, que eu fui saindo, né? Fui socializando com as mulheres e saindo dessa minha colcha. Eu sei que eu já até comprei uma casa, estou morando na praia também. Depois do resgate, eu até falei isso pra uma mulher. É verdade, você falou. Inclusive, você compartilha bastante coisa no grupo, né? Então, a surpresa, assim, de você falar a sua dificuldade de socializar. E lá você se coloca, se coloca super bem, inspira a gente muito. Mas eu gostei de ouvir desse negócio, destravou tanto a ponto de você comprar uma casa, mulher. Exatamente. Porque eu não achava tão capaz, né? Que eu tinha me separado, né? E aí eu falava assim, não, pra ter algo, eu preciso ter um relacionamento. Eu preciso ter alguém. Eu nunca vou conseguir isso. Porque precisa de duas pessoas pra conseguir, né? E aí eu fui destravando tanto, eu descobri que o que a pessoa que chegar, ela vem me acrescentar, vem me transbordar, né? Mas que eu consigo as coisas sozinha, assim. Eu sou capaz. Nossa, eu pedi várias... Sabe? Teve vários entendimentos, assim, ancestrais. Eu pedi várias permissões pra minha ancestralidade, com a ajuda do resgate. O negócio de se perguntar, né? De sentir as conexões, da conexão com a lua, né? Então eu fui entendendo que eu poderia sim, que eu podia sim, que eu posso sim. E fui transmutando essa pessoa aí. Nossa, Adriana, eu tô muito feliz, assim. Por várias confirmações que você traz, que a gente fala. Mas aí quem tá ouvindo lá tem alguns medos internos, né? Então a gente fala, gente, a constelação não é tudo, né? O resgate é um caminho, é o meu caminho que eu fiz. Que ele é muito mais profundo. Claro que eu amo constelação, né? A gente consteladora vê as magias que faz. Mas quando a gente integra isso, pra que a gente caminhe e traga pra nossa realidade, a gente potencializa em mil vezes, né, Adriana? Tanto que te trouxe tantos resultados. Aí tem mulher que diz, ah, frio, mas se eu não estiver entre as 20 primeiras, então eu não quero. E aí esse resgate vem com um monte de surpresa também, né, mulher? Que a gente não conta tudo. Que a gente gosta de causar coisa boa, né? Como é que foi pra ti as surpresas que tu foi encontrando do resgate? Ah, foi fantástica. Porque é cada dinâmica que eu trouxe pra vida. Essas dinâmicas de conexão. Porque, ah, você vai lá... Eu adoro também a constelação familiar. Eu faço várias constelações familiares e amo, amo. Mas a conexão com a gente mesma, assim, Conexão tem muita gente que eu percebi quando eu entrei. E até eu mesma. Porque a gente vai falando, ah, a gente tem que se conectar, tem que se conectar. Mas a gente se conectar de verdade é outra coisa. Quando a gente descobre o que é se conectar mesmo com o que a gente tá, ouvir o nosso coração é outra coisa. A gente muda várias chaves dentro da gente. E foi isso que foi mudando pra mim, sabe? Eu abri até a coisa da prosperidade financeira, né? Não, amor. O dinheiro é uma energia de crescimento, né? E ele quer que a gente cresça. Se a gente tá ali na dor, na criança, a gente não tá pronta pra receber o dinheiro, né? Por isso que muitas mulheres, quando decidem fazer a inscrição, elas já decidem crescer, né? Então eu vou fazer porque é pro meu crescimento e eu quero me tornar mulher, mulher autoresponsável. E aí, gente, não tem uma mulher assim que não fez o resgate, que não deu conta de pagar e ainda, né? Prosperou. Prosperou em algum nível, assim, de ganhar prêmios, né? A mulherada compartilha lá. Eu fiz minha inscrição e ganhei prêmios. Então vem coisas inesperadas porque realmente a gente começa a acessar uma outra vibração, né? E conta pra elas, Adriana. Se você é da turma 8, eu acho que é o quê? Você tá falando de uma transformação em 4 meses, 3 meses, né? Quanto tempo? Que mês que você entrou? Foi setembro, não é? Acho que mês de julho, né? Eu acho que começou o mês de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Gente, cinco meses, gente, uma transformação dessa. Minha vida mudou. Mudou. Eu trabalho. Eu ainda trabalho com... Eu tinha esse problema, assim. Ah, eu tenho que deixar a minha profissão. Porque eu gosto muito da minha profissão. Eu sou analista de sistema. Eu gosto muito. E eu, ah, mas eu gosto também da constelação. E aí, muita gente ficava falando. Não, mas você tem que deixar fazer transição de carreira. Eu não tenho o quê. Eu não tenho o quê nada. Eu sou analista de sistemas e também tenho o meu hobby, que eu gosto muito, que é ser consteladora. Então, eu abri isso. Aí, com a pandemia, as empresas não voltam mais a trabalhar. Eu tenho a oportunidade agora de morar onde eu quiser. E eu escolhi. Eu escolhi morar na praia. Ai, maravilhosa. Eu vivo falando pra você. Gente, hoje eu moro na praia. Eu quero que vocês possam escolher o que vocês querem, né? Precisa todas morar na praia. Mas o que você quer? Olha pro que você quer. E tu vê, né? No meio de algo tão doloroso, que é uma pandemia, você conseguiu fazer transformações e escolhas. Tudo foi se abrindo, se encaixando. E foi uma transformação maravilhosa. Nossa, incrível, né? Incrível. Ó, se alguém tem dúvida... Incrível. Não, amor. Não, e ainda eu acho que a transformação que eu acho que é a melhor de todas é a que teve com a minha mãe, né? Porque hoje eu vejo que eu sou parecida com ela. A gente... Ela tá me ensinando a fazer... É plantar, assim, aqui na casa onde eu comprei. Me dá altas dicas, assim, de como fazer o... Plantar as florzinhas. E aí, cara, eu descobri que eu amo isso. Eu amo ser igual a ela, que eu tenho vários aspectos dela. E tá ótimo, tá tudo bem. E eu aceitando isso, a minha vida expandiu. Muito. Porque a gente aprende a receber da mãe e a gente recebe da vida. Gente, quem não quer fisicamente, tudo bem, mas é dentro, né, Briana? A gente não tá falando de algo fora. Tem muitas mulheres que não tem nem a mãe mais presente aqui, né? Mas essa relação interna, como eu vejo a minha mãe, né? Como eu lido com essa energia, com essa troca da minha mãe. Eu reclamo do que eu recebi, né? Onde estão as minhas moedas, né? Eu aceito as moedas que eu recebi, né? Ou não, assim. Então, pra quem quiser entender lá no resgate, a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente recebe da vida. Quando a gente recebe a vida da mãe. Adriana, ó. Se alguém tem dúvida do quanto o resgate realmente destrava a vida, depois do teu depoimento, eu teria vergonha de duvidar desse negócio. Você foi incrível, mulher. Gratidão imensa, assim, por tudo isso que você trouxe, né? Tão rápido. Porque pra você ter conseguido, você se entregou ao processo, assim. E vocês são a minha magia acontecendo, o meu sonho acontecendo. Porque eu sempre digo, o universo manda as mulheres que estão prontas, que vão se entregar e que vão fazer esse processo. Aí eu vejo essas deusas chegando, eu já quero abraçar. Gratidão por ser tão forte e tão amada. Você teve medo de fazer a sua inscrição, Adriana? Eu tive, na verdade, eu recebi as informações já antes, assim. Acho que desde a turma 4. E aí, olha só, o ponto já tá ali da escassez, tava agindo, né? E eu tinha medo, sim. Quando veio as mensagens da turma 8, que eu comecei a assistir, eu falei, eu tô preparada. No dia, eu acho que eu fui uma das 20 lá, que fez a inscrição, que até ganhei lá em grupo. Uma constelação familiar também. Foi maravilhosa. Então, nesse dia, eu já tava colocando o pé, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir, né? Que é você colocar o pé e o universo vai colocar o chão, né? Então, nesse dia, eu acho que eu já tava, assim, colocando o pé. E eu chamei tudo isso pra mim. Eu chamei essa transformação. Então, eu chamei o grupo de mulheres que eu tô hoje. O grupo do Tear, assim, aquelas mulheres fantásticas. As meninas que eu conheci, Laurene, a Luísa. São lindas. A moça que faz o teatro. Muito bom. Nossa, eu adoro. A Janaína. Isso. A Janaína, exatamente. É uma mulher mais linda que a outra, assim. Cada um com a sua beleza, né? Física, emocional, sua arte. Isso inspira muito. E eu queria que você falasse pra... O que que você pode falar pra essas mulheres que estão ali? Ai, não tô pronta. Ai, eu não posso. Ai, eu não tenho dinheiro. O que que você falaria pra elas? Porque você já passou por isso, né? Ai, nossa, o que eu falaria é uma coisa que eu falo muito até no grupo de mulheres que eu participo, é confia. Confia. Sente no teu coração. Porque é pra ser leve. Você tem que descobrir que a vida é pra ser leve. Não é pra ser pesada. Se tá sendo pesada, é porque tá da forma errada. Então, confia e coloca leveza aí na tua vida. Daí vem pro resgate. Dá o passo que o universo coloca o chão. É isso, mulheres. Gratidão, meu amor, por essa partilha maravilhosa. Vou botar lá no Telegram pras mulheres se inspirarem e aproveitar que amanhã fecha as inscrições. Tem um monte de Mulher Poderosa que já tá chegando. Não sei se você tá no grupo de WhatsApp, Adriana, mas olha... Você viu, né? Já tá rolando muita transformação, muito apoio de mulheres. Muita magia, assim, do campo mesmo, né? Vai trazendo esse lugar de a gente se posicionar diferente e tudo vai acontecendo. E eu desejo muito que mais mulheres acessam isso. Gratidão por escutar o meu chamado. Eu reforço o chamado pra todas as outras mulheres que querem destravar a vida, né? Eu só digo, ó... Vem com a gente. Vem comigo, com a Adriana e com todas essas mulheres. Porque é sucesso, como a gente fala. O céu é limite, né, Adriana? É verdade. A gente tá superando vocês. É fantástico. Porque é uma egrégora que a gente já tá nessa força. A gente já tá na cura. Na energia de cura. Então, você colocando à disposição, o universo começa agindo em você. É só surfar agora, porque o campo já tá lá fervendo, né? De magia, de prosperidade, de fluidez. Então, isso que você trouxe é realmente incrível. Já são 10 turmas. Então, pensa a potência que é um grupo desse, né? Gratidão. Vamos juntas, amor. Sinta o meu abraço, o meu beijo. E eu espero todas essas mulheres que decidiram dizer sim pra gente. Um beijo, amores. É muito assim, muito assim. Gratidão.